Essa majestosa visão da nebulosa planetária, a plenidade nebulosa do Esquimó, mostra as cintilantes reminiscências da morte de uma estrela semelhante a nosso Sol. Característica inconfundível da nebulosa do Boberang é esta nuvem de poeira e gás que tem dois lóbulos, quase simétricos, injetados da estrela central. Cada lóbulo tem um ano-luz de comprimento. A guçada lente do Rabon foi capaz de registrar as formações e ondulações perto da estrela central. Nessa imagem não usual, o telescópio espacial capturou uma rara cena do equivalente celestial de um geodo. Uma cavidade de gás esculpida pelo vento estelar e intensa radiação ultravioleta de uma estrela mais jovem. Geodos reais são rochas de tamanho de um punho, que se formam a partir de bolhas vulcânicas ou rochas sedimentares. Somente quando essas rochas despretensiosas são cortadas no meio, é que se pode apreciar o interior cheio de cristais. No caso do geodo celestial, de 35 anos-luz de diâmetro, a transparência desta cavidade de gás interestelar revela os tesouros do seu interior. Falando sobre os santos resgatados desta terra, Isaías diz, O Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa, eles resplandecerão na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosia. A CIDADE NO BRASIL